E aí, resumindo, é o ponto de que ninguém explicou nada, tem gente que nunca assistiu No Limite, também tem que levar isso em consideração, temos uma geração nova acompanhando os realities, então faltou um pouquinho de consideração com o público, que estava muito ansioso, que pregou muito a palavra do limite, panfletou em todas as redes sociais, mas, enfim, acho que, e também faltou um pouquinho de ânimo do André Marques, estava sofrendo mais que quem estava cavando areia. Camila De Lucas falaria que estava com saudades de Tiago Leifert, claramente, vendo o André Marques apresentando. Acho que a Arine resumiu bem, eu fiquei com a sensação que foi algo meio corrido, sabe? Pô, a gente tem 30 minutos para colocar no ar, coloca aí no ar. Não apresentaram direito as pessoas. Assim, aquela geração que começou a ver o Big Brother com o Manu Gavassi no passado, que não acompanhava, quem é Iris? Quem é Siri? Eu sei que a gente conhece Siri, ela é famosa, mas acho que tem muita gente que não sabe do pessoal mais antigo, explicar quem é, o que fez, sei lá, quem ganhou. Acho que a Gleice tem uma importância no programa dela, ela foi vitoriosa e a gente não, sei lá, colocaram ali um elenco, vamos fazer corrido, vamos fazer nas pressas. E as provas mesmo, assim, digna de record, sabe? Aqueles cortes no meio, vai, não explica a regra, vamos, 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 vamos. Demorou quatro horas e meia, a prova acabou em cinco minutos. Enfim, tivemos o sofrimento ali do pessoal cavando, uma cena impressionante de Lucas Chumbo imitando um cachorro cavando um buraco, acho que foi o auge do programa, a gente percebeu que errou ao eliminar o Lucas Chumbo cedo do BBB, acho, ano passado. Foi uma cena maravilhosa, o Lucas Chumbo foi um destaque para mim ontem. Para você ver o tamanho do problema que nós estamos, o querido telespectador do Canal UOL, o Lucas Chumbo foi um dos destaques do No Limite.